A CIDADE NO BRASIL 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 De perigo, bora lutar, bora lutar Mas com festa vai querer também E essa não que vai ter ninguém Se derrote eu vou fazer a festa Se derrote sabe o que interessa Eu sofria, mas o poder é seu amigo real Mas eu vou falar com a sua missão Se estou com o imprensa e a mão Mas eu tenho que ser um amigo Eu vou ser um homem de mil Agora nada mais me interessa Pode ser que você tenha uma festa Entre os senhores, não vai no pensar em você Eu vou me entertain you And we'll have a real good time 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 Amém.